Tutorial Easter Egg Mapa Leviathan Customs Homens Após a energia do mapa, tu vai pressionar o botão de interação nesse painel para revelar o Dr. Wells Ele vai pedir três itens para ajudar na sua cura e são eles Poseidon's Eye, Uranium e o Vril Device Para cada um desses itens existe uma quest, ou seja, uma missão E você pode começar por qual você quiser, inclusive fazer as três ao mesmo tempo, caso ache necessário Começando pela quest do urânio, assim que você interagir com o painel do primeiro passo Obtenha um hack device que está localizado no laboratório Ele tem vários spawns diferentes e cada um deles vai estar demarcado por esse papel amarelo embaixo deles Agora volte para a sala central, onde está o Dr. Wells E ao redor dele terão quatro consoles Veja qual deles está com a tela ligada, interaja e então hackeie Depois disso vai precisar procurar pelo mapa, pelo painel correspondente a esse console E a cada partida isso vai ser aleatório Você vai saber quando estiver perto do painel correto Porque além de ele piscar umas luzes, ele também vai emitir esse som Agora basta interagir com o painel e repetir o mesmo processo para todos os consoles estantes da sala central Assim que terminar todos eles, retorne até o Dr. Wells que irá lhe pedir para trazer o urânio Antes de prosseguir com o passo, a gente precisa utilizar o excavator para inundar áreas específicas do mapa Para poder carregar urânio, já que ele não pode ficar por muito tempo fora d'água Fica à vontade para fazer o teu próprio caminho, mas nesse tutorial eu vou ensinar o que eu faço Vá até o Submarino e utilize o código 0PI ou 0743 para inundar a Submarine Station e BIRD ou o código 2473 para inundar o Tunnel 11 Após editar os códigos, deverá esperar e escutar até que o excavator tenha atingido essas duas áreas Então vai até o Spawn e utilize o Hacker nesses dois painéis para removê-lo de ambas as áreas Permitindo com que você consiga andar nelas novamente sem morrer para o excavator Depois disso, você também deverá inundar o laboratório Mas para isso, basta jogar uma granada nessa área que eu estou mostrando para vocês Para quebrar os hidros e então deixar a água entrar Se quiser, você também pode fazer o mesmo com a cafeteria, onde fica o Jagernog Mas não é necessário, já que a gente vai conseguir chegar lá sem ficar muito tempo nessa área Depois que tiver as áreas inundadas, você deverá acionar o botão que fica em uma das saídas do laboratório Perto do PhD Flopper e da sala dos monitores Esse botão vai lançar uma mina na parte exterior do mapa Que você vai usar para derrubar o submarino que eventualmente vai passar por ali Agora vai até o local onde o submarino terá caído e colete o urânio Agora sim, é a parte onde você deve levar até a sala central Utilizando o caminho que eu mostro no vídeo e entregar para o Dr. Wells Quando a gente termina esse passo do easter egg, a gente acaba desbloqueando a quest que desliga a energia do mapa Que eu chamo de Lockdown A gente vai falar sobre ela mais tarde, mas fica à vontade caso você queira passar mais adiante no vídeo Então agora é só continuar seguindo o caminho que eu estou mostrando para vocês no vídeo A gente vai passar por dentro dos laboratórios em direção ao Speedcola E então já chegar próximos da área central Ali a gente vai ter um pouquinho de tempo no ar, mas nada que impeça com que a gente consiga entregar o urânio Agora a quest do Poseidon's Eye Vá até o laboratório e fale com o cientista ao interagir com a porta Depois disso, vá até a Submarine Station e veja o código que está na tela dos computadores Basicamente, cada um desses computadores está ligado a quatro máquinas diferentes, presentes na mesma sala O objetivo aqui é interagir com as máquinas na ordem crescente mostrada nos computadores Usando o exemplo dessa gameplay, a gente sabe que o computador B tem o número 1 Então a gente vai interagir com a máquina conectada a ele O segundo computador é a letra C e assim por diante Assim que você interagir com a última máquina corretamente, você vai escutar os computadores emitindo sons e piscando cores Isso dá início ao mesmo passo que existe, por exemplo, no mapa Moon, chamado de Simon 6 O computador vai te dar uma sequência de cores e você deve repetir essa sequência na tela correspondente à cor Isso se repete seis vezes, aumentando uma cor por vez Assim que terminar, os computadores vão piscar novamente e te dar um código de quatro dígitos, que é aleatório em cada partida Você vai utilizar esse código no painel do Submarino para abrir uma sala secreta e coletar uma válvula de cima do assento Agora você deve colocar e interagir com a válvula em cinco lugares diferentes do mapa Cada válvula tem uma cor e um número atribuído a ela, que se repete em toda partida A primeira válvula é verde e está localizada na Submarine Station A segunda válvula é azul e está localizada na cafeteria, onde fica o Jagernog A terceira válvula é vermelha e fica localizada na sala dos monitores A quarta válvula é branca e fica localizada na sala de uma das mesas de montagens, perto do spawn E a quinta e última é a válvula amarela e fica no túnel em direção à energia Assim que todas forem colocadas, volte até a sala central Em uma das salas adjacentes, terão esses tubos com números e cores A partir deles, a gente vai formar uma nova sequência de números A partir dos dados que se repete em toda partida, a gente sabe que a válvula verde é a primeira E nessa partida de exemplo pro tutorial, ela vai ter o número 4 Seguindo a lógica, a segunda vai ser 5, a terceira 1, a quarta 2 e a quinta 3 Esses números vão ser colocados nas válvulas que ficam perto de uma das entradas do biodome Antes de você conseguir começar a colocar a sequência, fica atento, pois uma das válvulas vai estar faltando Assim que tu colocar a última válvula na sequência correta, você vai escutar esse som Agora basta voltar à mesma porta que a gente interagiu com o cientista anteriormente E coloque a válvula e pressione o botão de interação Agora tua missão é escoltar o Dr. Zeb até a sala do pitch de flopper, ficando perto dele No entanto, ele vai fazer um caminho muito mais longo que o necessário e vai parar algumas vezes pra falar Se quiser, quando ele parar, tu pode atacar ele com o botão de melee pra fazer ele continuar andando Mas não é necessário E fica atento também aos bichinhos que a gente chama de leapers, que vão spawnar durante o trajeto do doutor Recomendo também que no solo você faça um crawler e não se distancie muito dele pra ele não morrer ou respawnar como um corredor Assim que chegar na sala do flopper, ele vai embora e uma porta vai se abrir onde você pegar o cristal chamado Poseidon's Eye Ele pode ser usado também pra fazer o upgrade da Wonder Weapon do mapa Pra começar nossa quest, pra pegar o Vril Device, o primeiro passo é esperar até o round dos leapers E no final deles, ao matar o último, você vai conseguir uma chave Essa chave tu vai utilizar pra abrir uma gaveta localizada na sala do Malikiki, no laboratório e vai coletar uma caveira dela Coloque a caveira nesse altar localizado na parte de baixo do biodome E tudo que tu tem que fazer é matar as zumbis próximas à caveira até que dê pra interagir com ela novamente Assim que tu fizer isso, o portal vai se abrir na parede Atravessa o portal e atire explosivos em cada uma das 4 estátuas localizadas no canto da sala Se tu tiver uma regã, também serve atirar com ela O teu objetivo aqui é derrotar o mini boss do mapa, chamado Diver, então esteja bem armado Essa parte do easter egg é bem parecida com o Darius Andraha Tu vai atirar no Diver até que ele vá para o centro da sala e vai deixar o Mike Zemo pra trás Nesse momento, enquanto ele carrega o ataque dele, pegue cover em um dos pilares Espere ele atacar e repita o mesmo processo Na terceira vez que tu for dar dano nele, ele vai acabar morrendo de vez Interage com o brilho azul no altar ao centro da sala pra pegar o One Inch Punch Que é um ataque melee parecido com o Thunderfist da Origins Agora tu vai voltar até o laboratório, na sala do melee kick E vai apertar o botão de melee nesse quadro E dentro do cofre vai coletar o Vril Device Agora pra nossa quest do Lockdown, antes de explicar como ela funciona Vale a pena lembrar que você consegue fazer essa quest depois de entregar Urânio para o Dr. Wells Agora vai até perto do Speed Cola e interaja com este painel Mate zumbis próximo a ele e até enchê-lo por completo E ao terminar, colete Urânio e o Max Zemo que vai estar na frente da Max Isso vai fazer com que a energia do mapa seja desligada E você precise defender 3 locais dos zumbis em qualquer ordem São eles Laboratórios Perto da Cafeteria E Spawn Caso já tenha feito o passo de derrotar o Mini Boss Diver Ele vai aparecer depois que você fizer o Lockdown na área da Cafeteria Pra defender cada área, basta interagir com o painel E impedir com que os inimigos ataquem a ele E vão ter alguns inimigos atacando você também Ao terminar, você vai escutar um som do painel religando e vai conseguir sair da área do Lockdown Após terminar os 3 locais, vá até a sala dos monitores Interaja com esse switch, fazendo com que a energia do mapa seja restaurada E ainda por cima vai ganhar o Max Zemo Agora você deve retornar até a sala principal e o Dr. Wells vai falar com você Assim que ele terminar de falar, você vai precisar jogar QEDs Ou seja, as Granadas Táticas Especiais dentro de 3 locais específicos Elas ficam do lado de fora do mapa e vão estar perto do Speed Cola Perto da Energia Principal e perto da Sala dos Monitores Pra conseguir essas Granadas sem precisar da caixa Basta pegá-las ao colocar o código 9355 no Submarino Isso só funciona depois que você coletar o real device Então fique atento a isso Agora volte até o Dr. Wells e coloque os 3 itens das Quests ao lado dele Assim que ele terminar de falar novamente, jogue um Gershon Device na direção dele Caso ninguém do seu time tenha o Gershon Device ou você esteja jogando solo Agora é a hora onde você vai precisar hackear o painel na sala dos monitores e matar zumbis perto O código vai ser gerado e vai aparecer na tela Utilize esse código também no Submarino E agora retornar para a sala central e assim que mais uma vez o Dr. Wells terminar de falar Pegue o Vril Device de volta e interaja com o painel do Submarino Localizado perto da energia para iniciar a Boss Fight A Boss Fight por sua vez consiste de 3 fases Na primeira você deve atirar nos brilhos azuis localizados meio que na testa do Leviathan E se proteger atrás dos containers quando ele atacar O raio de calor não te mata instantaneamente Mas o ataque principal de energia vai te matar Então toma cuidado e se proteja Assim que você der dano o suficiente nele Ele vai mergulhar e então vai ser a vez de derrotar o Diver novamente Caso ainda não tenha dado dano o suficiente Ele vai mergulhar também só que vai aparecer do outro lado Até o ponto desse tutorial o Diver vai demorar bastante até morrer Mas armas como a Wave Gun e a Wonder Weapon do mapa são muito boas contra ele Fica tendo também os ataques de energia ocasionais do Leviathan Que vai estar incomandando mesmo debaixo d'água Assim que você matar o mini Boss Diver Vai ser necessário lutar contra o Leviathan novamente E ele vai voltar e basta você seguir os mesmos passos de antes A Wave Gun e a Ray Gun Mark II são muito fortes contra ele Quando ele finalmente gritar e for tomado por uma fumaça verde Você vai ter derrotado ele de vez E o easter egg vai estar completo E agora é só esperar a cutscene Espero que vocês tenham curtido mais um tutorial de Customs Homens aqui no canal Não se esqueçam de se inscreverem Já tenho conferido nas estatísticas do Youtube Que a maioria do pessoal que assiste os vídeos não está se inscrevendo no canal Então por favor se inscrevam E se possível deixem o like no vídeo Vejo vocês no próximo Um abração e até mais